Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula do sexto ano e o tema de hoje é os dias e as noites e o movimento da Terra. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre a questão dos movimentos da Terra, estudamos a crosta terrestre, estudamos a água que existe na superfície do planeta, estudamos sobre os fósseis e agora nós vamos retornar um pouco ao assunto para poder falar um pouco sobre os movimentos da Terra. Que tipo de movimentos a Terra faz? Sabemos que são dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, os movimentos da Terra. O planeta Terra não permanece estático, realizando uma série de movimentos ao mesmo tempo, sendo os mais conhecidos são o de rotação e o de translação. Então nós sabemos que a Terra não se permanece estática, ou seja, ela não permanece parada. A Terra sempre está girando em torno do seu próprio eixo. Quando ela gira em torno do seu próprio eixo, a gente dá esse movimento chamado de rotação. Quando a Terra gira ao redor do Sol, então esse movimento é um movimento chamado de movimento de translação, conforme nós vemos aí na figura. A Terra, ela está girando em torno do seu próprio eixo. Quando ela gira em torno do seu próprio eixo, então ela faz o movimento de rotação. Quando ela gira ao redor do Sol, ela faz o movimento de translação. Esses são os dois principais movimentos que existem na Terra. Observa também na figura que a Terra, ela tem um eixo de inclinação. Ela não é completamente reta em relação ao seu eixo. Ela tem uma pequena curva, onde ela faz aí essa forma mais elíptica. O movimento de rotação consiste no deslocamento da Terra em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela realiza um movimento de 360 graus. Esse fenômeno é realizado do oeste para leste e seu tempo de duração é de 23 horas e 56 minutos. Então, quando nós temos o nosso horário lá de 24 horas, que equivale a um dia, isso equivale ao movimento de rotação da Terra. Equivalente a 24, então seria 23 horas e 56 minutos, que é o tempo que a Terra gira em torno de si, dando aí os dias e as noites. No caso, na nossa posição que nós estamos, na nossa região, no Acre, agora essa aula está sendo gravada pela manhã, mas daqui a algumas horas já vamos chegar à tarde e depois vamos chegar à noite. E isso vai ser dado por esse movimento de rotação. A rotação é responsável pela alternância de dias e noites, pois, durante esse movimento, uma parte do planeta está voltada para o Sol, recebendo raios solares durante o dia, enquanto a outra parte fica exposta ao Sol, não exposta ao Sol, recebendo os raios solares, que não recebe, no caso, à noite. Então, observe aí as figuras. Nós temos aí os raios solares, nós temos a Terra fazendo esse eixo de rotação que é um pouco inclinada, nós temos essa inclinação. E quando os raios solares pegam diretamente nessa parte da frente da Terra, nós temos aí o dia. Quando os raios solares estão opostos, ou seja, eles estão pegando em um lado do planeta e no outro está escuro, nós temos aí a noite. Então, nós temos os dias e as noites, conforme essa outra figura do movimento de rotação da Terra. Nós estamos vendo, então, a Terra girando e nós temos aí a posição dos raios solares pegando na superfície da Terra enquanto ela gira. Agora nós vamos conhecer o movimento de translação. Esse movimento de translação é o que a Terra faz girando ao redor do Sol. No caso, esse movimento de translação, ele nos dá os dias, né? No caso, um ano tem 365 dias e seis horas. Então, nesse caso aí, nós temos esse movimento de translação que dá esse movimento. Então, o movimento de translação é responsável pela alternância dos anos. É caracterizado pelo deslocamento da Terra em torno do Sol. Ele é finalizado em aproximadamente 365 dias e seis horas. A Terra percorre um caminho ou órbita que tem a forma de uma elipse. Então, esse movimento de translação é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que é chamado de ano. O ano cível, adotado pela conversão, tem 365 dias, como o ano sideral, ou o tempo real do movimento de translação. Então, é de 365 dias e seis horas. A cada quatro anos, um ano de 366 dias, que é chamado de bissexto. Então, conforme aí a explicação, nós temos que a cada quatro anos, né? Nós temos anos normais com 365 dias e seis horas, mas a cada quatro anos nós temos o chamado ano bissexto, que nesse caso aí ele vai ter 366 dias. Isso, então, a Terra demora um ano para ela fazer esse movimento de translação ao redor do Sol, tá? Como nós sabemos, a gente pode observar que os dias e as noites são dados pelo movimento de rotação. Mas o que o movimento de translação acarreta para a Terra? Então, no caso aí, nós temos as estações do ano. As datas que marcam o início das estações do ano determinam também a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação. Essas datas recebem a denominação de equinócio, um dia e a noite possuem a mesma duração, o solstício, o dia mais longo do ano, e onde o dia tem a maior duração que a noite. Para se observar onde e com que intensidade os raios solares incidem sobre os diferentes locais da superfície terrestre, torna-se o ponto como referência à linha do Equador. Bom, então, nós temos aí essa diferença entre solstício e equinócio. O equinócio, nós temos aí, então, dias iguais com dias e noites iguais. O solstício, então, nesse caso, eu vou ter um dia mais longo, vou ter noites mais curtas. Isso vai depender, então, quando os raios solares atingem a Terra. Então, nessa incidência e esse movimento de translação da Terra, vai ter uma hora em que o sol vai pegar por muito mais tempo em alguma parte do planeta. Isso deixando os dias mais longos. E aí, tem uma outra ação, nesse caso, é a formação das estações do ano. Quanto mais raios solares, nós vamos ter uma distinção entre verão, inverno, outono e primavera. Então, nós temos aí que a paisagem ela fica alterada de acordo com as estações do ano. Então, nós teremos o verão, dado aí pela característica de ser bem mais quente. Nós temos a primavera, que nós temos aí o florescimento dos vegetais. Nós temos também o outono, que é caracterizado pelo caimento das folhas, porque está próximo do inverno. E nós temos o inverno, que não significa que realmente tem que estar com gelo, mas isso vai depender realmente do local ou país. Se for, por exemplo, mais aos polos, a gente vai ter, então, um inverno bem mais gelado, com temperaturas muito baixas. Mas, por exemplo, quando se tratar, por exemplo, de Acre, Rio Branco, nós vamos ter uma estação um pouco mais seca, pode ter uma estação com um pouco mais de chuvas também. Característica das estações do ano. Quando no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão. Da mesma maneira, quando for primavera em luz hemisféria, será outono no outro. Isso ocorre justamente em função da posição de cada hemisfério que ocupa em relação ao Sol naquele período, o que determina a quantidade de radiação solar que está recebendo. Durante o inverno, as noites são tanto mais longas quanto mais o Sol se afasta da linha do Equador. Esse afastamento faz com que as temperaturas se diminuírem. Já durante o verão, os dias são tantos mais longos quanto mais Sol se aproxima da linha do Equador. e dos trópicos. Por isso, as temperaturas se elevam. No outono e na primavera, os dias e as noites têm a mesma duração. Então, essa referência, nós temos que utilizar sempre a linha do Equador. Essa linha do Equador é referência para a questão de verão e inverno. Ou seja, podemos ter dias mais longos próximos da linha do Equador e nos trópicos. E podemos ter também noites mais longas quando se trata de inverno, quando se afasta da linha do Equador. ou seja, está mais para os polos. Então, nós vamos ter noites mais duradouras e noites mais frias. Principalmente, quando chega a região do inverno. Quando chega o clima inverno. Porque, por exemplo, a gente pode utilizar o caso do Alasca, que no caso, nós temos que meia parte do ano é totalmente no escuro devido a essa falta de incidência do Sol. Isso faz com que as noites elas fiquem mais geladas e temperaturas muito baixas. as estações de ano no Brasil. No Brasil, por ser um país localizado entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio e estar situado bem próximo à linha do Equador, as estações do ano possuem características um pouco diferentes, variando de acordo com a região e tipo climático. As estações que mais predominam são o inverno e o verão, mas podemos sentir os efeitos do outono e da primavera em algumas regiões. A maioria das regiões, a primavera marca o início de um período chuvoso, como é o caso do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Já nas regiões Nordeste e Norte, essa estação marca o início do período de escassez de água. O inverno é a estação mais fria, é bem perceptível na região Sul, chegando a ter temperaturas negativas. Isso ocorre porque essa região está abaixo do Trópico de Câncer, em uma zona temperada com estações bem definidas. Já na região Norte, ocorrem chuvas, apesar da baixa temperatura. Tal fato se dá porque a região Norte está próxima da linha do Equador, há muita vegetação e uma grande quantidade de rios. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, é período em que há menor índice de pluviométrico, de chuvas, baixa umidade, o que favorece o surgimento de doenças respiratórias. Então, o que nós podemos observar é que em cada região do Brasil tem a sua peculiaridade em relação às estações do ano. Quando se fala de Acre, Rio Branco, na posição que nós estamos, nós podemos caracterizar estações quase definidas entre verão e inverno, que são caracterizadas pelas chuvas, pelo intenso calor que existe. Podemos observar que a região mais fria do Brasil é no Sul, que pode chegar a ter temperaturas mais negativas. No caso do Centro-Oeste, pode ter a incidência de doenças respiratórias devido a essa falta de chuva e o tempo mais seco. Vamos para o exercitando? Vamos lá. Questão número 1. O movimento de rotação, ou seja, o movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo, ocorre na direção. Letra A. Noroeste para norte, de leste para oeste, de oeste para leste ou norte para sul? Vamos lá. Qual é a resposta? Então, a resposta certa é de oeste para leste. O movimento de rotação do planeta Terra ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Esse fenômeno é diferente, chamado de movimento aparente do Sol, ou seja, a percepção do movimento solar em vista da superfície terrestre, que é de leste para oeste. Questão número 2. O movimento de translação consiste na letra A. A ocorrência do processo de movimentação da Terra ao redor de si mesmo ao longo do dia. B. Deslocação da Terra ao redor de si mesmo ao longo de 24 horas. C. Trajetória que a Terra faz ao redor do Sol durante 360 dias terrestres. Ou letra D. Movimentação que a Terra realiza em torno do Sol ao longo de aproximadamente 365 dias. Essa está fácil. Qual é a resposta? Letra D. Movimento que a Terra realiza em torno do Sol ao longo de aproximadamente 365 dias. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostar da aula. Aguardo vocês na próxima. Para mais informações, acesse a plataforma Eduq. Muito obrigado! e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!